Gente, ainda é um prato barato e muito saboroso, apesar do aumento dos produtos para fazer esse prato, veja. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser o nosso azeite de ervas. A gente vai colocar o azeite na panela. Ervas, aqui a gente está usando tomilho. Vou usar um pouquinho de alecrim. E por último a gente vai usar o manjericão. Se você gosta, você amassa o alho e coloca lá e deixa ele aromatizar também. Deu essa borbulhada, a gente desliga. A gente não quer que queime nada, a gente só quer aromatizar. E aí a gente vai colocar o nosso manjericão e vai deixar infusionando. Você pode deixar aqui na panela ou colocar no recipiente ao lado. Agora que nosso azeite já está pronto, já está aqui do lado descansando, vamos pegar o peixe. Aqui nós temos 600 gramas de filé de tilápia. Vamos dar uma temperadinha com sal e pimenta do reino. E antes da gente colocar na frigideira, a gente vai dar uma polvilhada, tá? No nosso peixe com farinha de trigo. Pra quê? Pra dar uma crostinha e pra ele não grudar tão fácil. O ideal é sempre utilizar o nosso óleo aromatizado. Não é pra ficar virando o peixe toda hora, porque senão a gente despedaça, tá? Não vai passar de uns 3, 4 minutinhos. Ele não precisa ficar esturricado. A gente sempre vai olhando as laterais, né? E sempre olhando a parte mais grossa pra ver se tá mudando de cor aqui. Que é aqui que a gente vai descobrir se tá todo totalmente cozido. Tá pronto aqui o filé. Nós vamos deixar ele aqui descansando um pouquinho no nosso prato. Simultaneamente, a gente já pode começar a fazer as nossas batatas, né? Vocês vão cozinhar em água. Pode colocar um pouquinho de sal até nós conseguirmos ter uma consistência nela. E a partir daí a gente vai fazê-las douradas. Como que nós vamos fazer? Vocês vão pegar a batatinha e vão dar uma esmagadinha. Os portugueses chamam de batata aos murros, porque eles batem. Sempre regando com o nosso azeite de ervas. Você pode acrescentar aqui nesse momento um salsinho, uma pimenta também, olha lá. E ela vai dourar. Porque ela já tá cozida. É só pra dar aquela casquinha que todo mundo gosta de comer na batata. Enquanto a nossa batatinha tá criando essa casquinha, né? A gente já pode começar a preparar a nossa farofa. Aqui eu tenho duas bananas caturras. Nós vamos usar a casca e vamos usar a polpa. Lembrando que a polpa da banana a gente tem que utilizar rápido, senão ela começa a oxidar. E daí a gente vai vir aqui e vai fazer o corte. Se não tiver manteiga pode ser margarina. Se não tiver margarina pode ser banha, sem problema nenhum. Aí nós já vamos vir com a nossa casca de banana. Aqui a gente já dá uma temperadinha com sal e pimenta. Ela já tá ganhando uma consistência mais molinha. A gente já vai entrar, tá? Com a farinha de mandioca. Farinha de mandioca branca. O ideal é que a gente faça e que ela fique douradinha. Então tem que ficar mexendo sempre em fogo baixo. Finalizada a nossa farofa. Olha lá. Tá bem bonita. Já vou colocar aqui do lado do nosso peixe. As nossas batatas. E aí o nosso azeite ainda pra finalizar. Então vamos pra parte da sobremesa? Polpa da banana aqui. Vamos cortar em pedacinhos. Depois da banana picada, vamos colocá-la aqui no bowl. E aí a gente vai salpicar um pouquinho. Só um pouquinho, tá? De açúcar. Misturar. E quem gosta de canela, também dá pra pôr a canela aqui. Pegue as castanhas que você tiver em casa. Você dá uma picadinha nelas. Então aqui no bowl, nós vamos fazer aquela farofinha que vai em cima de chineque. Que vai em cima das cucas, tá? Que nada mais é do que manteiga, trigo e açúcar. Então a gente vai misturar e depois a gente vai colocar as castanhas. E por cima das nossas bananas. Olha lá. Tá prontinha pra ir pro forno, tá? 5 minutinhos, 10 minutinhos, dependendo da potência do forno. Se for um forno elétrico, é 180 graus. O nosso é a gás. A gente vai começar a olhar se ele tá dourando por cima. Dourou por cima, tá pronto.